Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É com imensa alegria que venham novamente participar desse projeto Semente de Luz, realizado pelo CEPAC. Esse tema seria uma palestra que aconteceria no CEPAC. Porém, como ainda permanecemos em isolamento social por uma necessidade e proteção nossa, dos nossos familiares, de todas as pessoas, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos usar a tecnologia como instrumento para nos aproximarmos. Mas antes de abordarmos o tema, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que a Tua luz, que a Tua paz enche o nosso coração de amor e de alegria. Que possamos sempre manter com fé e segurança no Teu amor. Que essa luz se estenda até nossos lares, aos nossos familiares, à nossa comunidade, ao nosso planeta. Que sejamos sempre instrumento do Vosso amor. Que assim seja. O tema abordado é Buscai e achareis. A fonte é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E ele inicia-se assim. Pedir-se vos dará, Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura age. E aquele que bate a porta abrisse-á. Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então fala do Buscar. Buscar. Quando vamos buscar algo, vamos receber. Porque ele nos dará. Então vamos pedir. Quando pedimos, nos dará. Qual o filho que pede um pão e o pai lhe dará uma pedra? O pai lhe dará o pão e muitas vezes lhe dará muito mais. Vai depender da sua própria evolução e da sua necessidade. Porque o pai sabe a necessidade do filho. Então nós vamos pedir. Nós vamos pedir aquilo que precisamos. E vamos buscar aquilo que mais precisamos. Dentro da nossa consciência. Lembrando que quando falamos da consciência, nós vamos reviver o momento em que Kardec pergunta aos espíritos. Onde está escrita a lei divina? E eles respondem a Kardec. Está na consciência. Então a lei divina está na nossa consciência. E quando nós vamos buscar, vamos buscar na nossa consciência. Buscar a resposta. A resposta que é a verdade que nos libertará. Ajudando a nós mesmos e nos ajudando. E o mais nos ajudará. Quando pedimos, muitas vezes, ele já nos dá porque o universo já sabe o que precisamos. Agora depende de que forma vamos pedir. E o que nós estamos pedindo. Se nós estamos pedindo rancor, vamos receber rancor de volta. Se nós estamos pedindo revolta, nós vamos receber essa revolta de volta para nós. Mas se nós estamos pedindo amor, esse amor virá para nós. Então vai depender do que nós estamos pedindo. Porque Deus faz através de nós, não por nós. Quem pede e quem procura, acha. Então nós vamos pedir e vamos achar. Então nós estamos pedindo o que neste momento? Então é um momento de refletirmos. Nós estamos passando por um processo doloroso. Um processo de mudança de um planeta de expiação e provas. Que será um planeta de regeneração. E há uma necessidade de mudança. Uma vez que somos parte deste planeta. E como se operará essa mudança? E nós já falamos em outro vídeo sobre a gratidão. O processo começa na gratidão. Gratidão por estarmos aqui aprendendo uma nova lição. Sabemos que viemos a este planeta de várias outras reencarnações. E carregamos no nosso super espírito todo o conhecimento que já adquirimos. Que seria a nossa inconsciência. E vamos refletindo isso neste momento. Compartilhando com nossos irmãos o que nós já aprendemos. Então está no nosso super espírito. E depende de nós essa mudança. Depende das nossas atitudes. Porque gratidão é atitude. É atitude de mudança de pensamento. De reconhecimento dos nossos erros. E melhoramento para que possamos acertar. E a nossa consciência individual. Ela refletirá assim na nossa consciência coletiva. Que é todos os irmãos. E consequentemente o nosso planeta. E somos todos nós. Porque nós somos o planeta. E essas mudanças são necessárias. Quem vai participar desse planeta novo. Um planeta de regeneração. Quem é humilde de coração. Quem tem empatia pelo outro e compaixão. Esses são os novos habitantes deste planeta. Esse planeta que será de mais amor. E essa mudança vai depender de nós. E a porta vai se abrir. Essa porta é a porta do nosso coração. E o que nós estamos buscando nesse instante? É hora de uma reflexão das nossas atitudes. E nós estamos reclamando ou estamos agradecendo este momento? Nós pedimos. Nós já alcançamos. E foi estarmos aqui vivenciando este momento. Que é um momento gratificante. Uma vez que participamos dessa mudança do planeta. Essa mudança que se opera em nós. Nós participamos e colaborando, compartilhando essa mudança. Então, é necessário essa mudança. E vamos vivenciar essa mudança. Vivenciando essa mudança dentro de nós. Do nosso coração. Sabemos que existe a lei do retorno. Aquilo que nós doamos, nós recebemos. Porém, essa lei do retorno, ela modifica conforme vamos modificando os nossos pensamentos. As nossas atitudes. Os nossos pensamentos se materializam e se transformam. Então, vamos mudando esses pensamentos. E nós vamos transformando tudo o que acontece à nossa volta. E vamos modificando a lei do retorno. Se nós escolhemos a dor, nós podemos modificar por amor. Se escolhemos sofrer, podemos escolher hoje ser felizes. Mas para sermos felizes, é preciso mudar as atitudes. Essas atitudes que irão nos favorecer. Então, diz. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O universo vai nos ajudar. Uma vez que vamos nos ajudar. Ajudando-nos. Perdoando a nós mesmos e amando a nós mesmos. Perdoando a nós mesmos, perdoando os nossos irmãos. E quando perdoamos os nossos irmãos, nos aliviamos. Encontramos a paz. Encontramos o bem-estar. A felicidade. E amando a nós mesmos, nós conseguimos olhar para os nossos irmãos com mais compaixão. Observando que o outro é Deus. Dividindo o seu conhecimento com o irmão. É Deus que nós vamos olhar. O nosso irmão é o reflexo de nós mesmos. É o reflexo de Deus operando e nos convidando para a mudança. Este é o momento de mudança. E que ela possa se operar no nosso coração. Que a paz na senhora esteja com cada um de nós. É o momento de mudança. O que será feito com o irmão é o amor. O que será feito com o irmão é o amor. É o amor. É o amor. O que será feito com o irmão. É o amor. Amém.